Olá galera, bem-vindo ao RAF Reviews, começando mais um vídeo aqui no nosso canal e trazendo pra vocês, galera, mais um Clot Myth e X, o Ceia de Sagitário. Bom pessoal, antes de começar o vídeo, eu queria pedir já pra você deixar o like aí, pra dar aquela fortalecida aqui no canal e ajudar na divulgação também. Caso seja a primeira vez que vocês estão aqui, se inscrevam, galera, pra não perder nenhuma das novidades que ainda estão por vir. Tem muita coisa bacana chegando, então eu tenho certeza que se você curte o hobby ou se você coleciona também, você vai gostar pelo menos de uma das coisas que estão por vir aí. Então se inscreve pra não perder, tá bom? Sem mais, vamos começar o review do Ceia de Sagitário. Essa figura já foi lançada, se eu não me engano, no mês passado. Recebi ela tem umas duas ou três semanas já. Só que devido a correria do dia a dia, eu não consegui fazer o vídeo antes, galera. Estou trazendo pra vocês aqui hoje. Espero que vocês gostem do review. Então tá aqui, ó, Ceia de Sagitário. Vocês estão vendo a caixa já. Vou passar devagarzinho pra vocês verem aqui. Deixa eu começar pela frente da caixa, né? Segue o padrãozinho, igual veio o Yoga já, com o personagem aqui. Eu particularmente não gostei muito da arte da caixa, desses Cavaleiros de Bronze com armadura de ouro, né? Mas tudo bem. A parte de cima da caixa, Sagitário e Ceia. A parte de baixo da caixa. Figura lacradinha. Vamos deslacrar, galera, ó. Aqui, ó. Deslacrei. Vamos tirar ele aqui de dentro. Como já imaginamos, né? A figura de Sagitário tem uma caixa bem grandinha. Aí saiu primeiro o último blister. Vamos lá, então. Deixa eu colocar a caixa aqui embaixo. Blister aqui fora da caixa, né? Veio manualzinho também pra ensinar a montar a figura, o objeto, caso você queira. E a figura acompanha três, né? Blisters, como já é esperado. Quatro, não sei. Três, quatro. Primeiro com o corpo do boneco, as principais partes da armadura. Segundo com o objeto de Sagitário. Eita, tá faltando espaço aqui. E terceiro com as asas, pares de mãos e rostos do Seiya. Eu vou tirar ele aqui de dentro e já mostro com vocês com mais detalhes. Figura, então, fora aqui do blister, galera. Vou mostrar pra vocês aqui o corpo, ó. I-X, tá? Como já é, né? Clotmiff I-X. Então, corpo I-X. Tá bom? Não tem muita diferença do Iolus. Depois eu vou colocar junto pra vocês verem. Então, tá aqui, ó. Corpo do Seiya. Acompanha essa face neutra que vocês estão vendo aqui, já no personagem. Inclusive, eu não gosto das faces I-X do Seiya. Infelizmente, a Bandai não parece que nunca acerta no Seiya. Vem essa face neutra. Vem essa facezinha aqui, ó. Dele com o dente cerrado. Deixa eu tirar isso aqui de trás. Dentes cerrados, olha só. Dentes cerrados olhando de lado. Pra tirar a flecha. Inclusive, no Iolus vem essa face também. E uma face de ataque do Seiya também, olhando de lado. Assim, ó. Tá? E as mãozinhas, galera. Vou mostrar pra vocês aqui também agora, ó. Vem um par de mão aberta, né? Um par de mão fechada. Um par de mão pra segurar o arco e a flecha. E um par de mão de poses do Seiya. Que a gente já conhece aí, né? Pra fazer o meteoro de pegas ou outras poses de ataque. Beleza? Bom, pessoal. Eu não vou montar o objeto, né? Porque já é um objeto muito conhecido. Eu vou partir diretamente pra montagem aqui do Seiya. Pra gente ganhar tempo também, tá? Então, eu vou montando ele aqui. Comento se aconteceu alguma coisa no meio do caminho. Mas a gente vai conversando durante a montagem. Uma coisa que já me chamou a atenção aqui, galera. É a tonalidade da armadura, cara. Era algo que eu vi na foto. Não acreditei. Mas vou deixar pra falar no final pra ter certeza. Mas parece que tá um carnaval de cores isso aqui, infelizmente, velho. Mas vamos montar, né? Vamos falar da montagem em si. Ao invés de falar das cores por enquanto. Então, vamos lá. Vamos montar aqui. Como sempre começo, né? Pela parte das pernas. Geralmente, não se costuma ter muito trabalho montando Bandai, galera. Geralmente, né? Quem acompanha aí os vídeos. Quem já pegou a figura Bandai em mão. Sabe que geralmente é tudo muito facinho. Caraca, o tamanho desse pininho aqui, velho. Enorme. Bom que não solta, né? Vamos colocar aqui. Espero que eu não tenha dificuldade na montagem. Fiquei sabendo que algumas pessoas também tiveram. Não lembro aonde. Se não me engano, o Ray Hobb tem, né? Teve dificuldade quando montou o dele. O Arória também. Que muita gente conhece aí e acompanha. E eu espero não ter esse tipo de problema. Por enquanto, tudo tranquilo aqui nas pernas. Vamos lá. É assim. De frente. Falaram que está um misto de tom das figuras OCE junto com a figura normal. Parece mesmo em algumas partes aqui. Mas como eu falei, vou esperar para chegar no final para eu poder falar, né? Vamos lá. Então, está aqui as pernas quase montadas, galera. Falta só o detalhezinho dessa asinha aqui. Que vai no pé. Eu vou deixar para botar depois no finalzinho. Porque como é uma pecinha que fica solta, né? Eu costumo soltar fácil também. Tá? Então, vamos lá. Pernas montadas. Vocês estão vendo aqui. Tranquilão. Muito facinho de montar. Vamos montar os braços também agora. Ficou. Cadê o outro aqui? A pecinha aqui. Vamos lá. Como eu estou falando, geralmente, quando você monta a Bandai, não costuma ter muita dificuldade não, galera. Deixa eu pegar a mãozinha do Cia que eu vou querer colocar. Vou colocar a mãozinha fechada mesmo, né? Ou melhor, vou colocar uma mão de pose, uma mão fechada, que eu já deixo, né? Caso eu queira fazer pose depois com ele também, já fica no lugar. Deixa eu colocar aqui. E essa aqui é aqui, até para segurar a armadura e a armadura não soltar depois, né? E peguei o lado errado da mão. E esse aqui. Peguei agora o lado certo aqui. Até que o encaixe da mão também foi fácil, né? Pelo menos o lado de cá também encaixou muito de boa, galera. Então, o braço quase montado. Faltam as asinhas do braço também ali, que eu não vou colocar agora, igual a da perna. Vou deixar para colocar no final, né? Que é o retoque final. Aí tem essas sub-ombreiras que vão aqui, ó. É só encaixar também os buraquinhos que tem no ombro ali. Também não tem segredo. Por enquanto, galera, como eu estava falando, é muito tranquilo, ó. Olha só. Vamos lá. Vamos colocar agora aqui o abdômen. Vamos lá. Tá quase, hein? Abaixou. Ó. Peitoral. Epa. Levanta os braços dele para ele poder vestir, né? Como se fosse um colete, ó. A gente coloca aqui assim e... Fecha. Tá por baixo. Tá encostando aqui na sub-ombreira. Pronto. Olha aí, galera, como é que tá ficando, ó. Tá ficando bacaninha, né? Ficando legalzinho. Aí, aqui agora. Tá quase pronto, né? Vem as ombreiras grandes. Vou deixar eu botar o cinturão por último. As ombreiras grandes. Pra quem nunca montou, galera, ombreira de Sagitário, a parte pontiaguda aqui vai pra frente, tá? E a redonda fica pra trás. Primeiro lado montado. Mais uma vez. Segundo lado também, agora. Vamos botar aqui. Montou também. Nem ouviu o clique, mas ficou. Ó, como é que tá ficando. E agora vamos colocar o cinturão. Se eu não me engano, foi aonde deu trabalho. Cinturão e asas, né? Vamos tirar então aqui, ó. Desmonta o cinturão. Vamos ver como é que é. Também é de encaixe, né? Então vamos tirar aqui. Vamos ver se sai, né? Primeiramente. Tá com muito óleo, cara. Fica ruim de sair. Deixa eu tirar essa parte da frente aqui. Que facilita na hora de tirar. Isso. Facilitou mesmo. Essa cinturão de Sagitário tem um monte de sub-parte aqui, né? As partezinhas por baixo. Que atrapalha, cara. Incomoda na hora de você montar. Vamos ver se vai ficar agora aqui. Se ele entra, encaixou de boa. Apareceu bem durinho também. Soltou aqui. Deixa eu colocar de novo. Vamos lá. Deixa eu soltar tudo. Deixa eu soltar tudo e depois a gente arruma, né, Ceia? Deixa eu soltar tudo. Bom. Encaixou aqui, ó. Cara, chegou onde a otimia, né? A diferença de tonalidade. Não sei se você está conseguindo ver aí já. Mas fica bem diferente já a parte do cinturão do restante da armadura. Mas vamos continuar aqui, né? Vamos embora. Sem medo de ser feliz. Deixa eu colocar isso aqui agora. Deixa eu ver só qual é o lado certo. É assim. Pronto. Ficou ali. Essa aqui é a lateral. Vocês veem, galera, que montar Clotmiff não tem segredo, né, Coelho? É igual aqueles bonecos dos anos 80, né? No início dos anos 90, que você quase morria para montar. E quando você montava, caía tudo. Principalmente os piratas. Então, assim, é... Bem tranquilo mesmo. Não tem muita dificuldade para você montar um Clotmiff hoje em dia. Mas se você não tem experiência, se você olhar o manual, também vai de boa. Só estou achando que esse cinturão está desmontando muito fácil, velho. Encaixa aqui, não está dando pressão direito, eu acho, não. Pelo menos, não enquanto eu estou movimentando o boneco aqui. Espero que mude, né, isso. Que não fique assim. Vamos ver. Pode ser só impressão minha também. Nem dá o cliquezinho, parece que está faltando pressão. Sei lá. Vamos embora. Aqui a parte de trás está meio montada. Então, galera, olha só. Ceia quase montado. Quase 100%. Falta o Elmo. E as asinhas dele aqui, né? Deixa eu só ajeitar aqui. Ó. Então, está quase já 100% montada. Vou colocar agora as partezinhas aqui, né? Que é essa parte que vai aqui. Deixa eu só chegar essa coisa aqui para cima e a mão aqui para baixo. Isso aqui vai aqui, ó. Encaixa aqui. Né? Aqui do lado também. A parte de trás dele aqui, ó. Encaixou. O outro lado também encaixou. Aqui no pé, a mesma coisa. Um lado. É só encaixar ali na parte do pé ali embaixo. Eu gosto, cara, de montar a Cloth Miffy. Não tem problema. Algum, alguns piratas estão dor de cabeça. Mas, geralmente, os bandais é muito gostoso de montar, né? Você vai vendo o personagem tomando forma. É muito da hora. Né? Então, olha só, galera. Quase montado. Vou colocar as asas aqui nele agora. Ó. Deixa eu ajeitar as asas. Colocar as para trás aqui. Fechar as um pouco. E encaixar aqui atrás. Espero que não tenha problema de encaixe. Tem que ouvir o clique. É. Mas... Tá meio difícil de encaixar isso aqui, hein, galera? Mesmo problema que eu vi... Outros youtubers aí, reviewers, falando, né? Foi o seguinte, galera. Eu vou tirar aqui o cabelo. Vou cortar aqui rapidinho. Vou tirar o cabelo. Vou montar o elmo. Eu volto pra mostrar pra vocês aqui se eu tiver alguma dificuldade especial. E falo se eu conseguir colocar as asas aqui certinho. Já volto com ele montado. Beleza? Galera, deixa eu voltar aqui pra mostrar alguma coisa a vocês. Acabei se eu consegui montar de boa, como vocês estão vendo. Porém, eu tô com muito problema na montagem. Essa asa está me dando raiva. Porque parece que eu tô montando uma figura pirata da pior qualidade. Vamos dizer assim. Porque simplesmente não encaixa. Se você coloca aqui, ó. Com o peitoral. Né? Vamos ver se encaixa agora aqui gravando, talvez, pra queimar a minha língua. E eu espero que isso aconteça mesmo. Se você coloca com o peitoral, ele não encaixa nem fazendo mandinga, velho. Parece que a distância aqui do peitoral com o corpo não tá muito certa. Porque não tá dando pra dar pressão. E simplesmente não fica, velho. Não fica de jeito nenhum. Tá? Se você tira a parte do peitoral. Olha só. Deixa eu tentar mostrar pra vocês aqui na íntegra. Né? Se você tira a parte do peitoral, você até consegue encaixar. Vamos ver se vai ficar agora encaixado aqui. Deixa eu chegar as asas pra trás. Você consegue encaixar. Eu acredito que vai ficar também de novo, que eu já consegui da outra vez. Vamos lá. Fazer uma forcinha. Encaixou. Ou seja, sem o peitoral, encaixa. Com o peitoral, não encaixa. Tá? Eu vou tentar ajeitar ele aqui mais uma vez. Fica aí já crítica, né? Vou tentar ajeitar ele aqui mais uma vez. E volto. Vou tentar voltar com a figura montada. Bom, galera. Consegui montar a figura. Mas deixa eu falar pra vocês o que eu fiz. Você fazendo da forma que tem que ser feito, né? Normalmente, colocando o peitoral e colocando a asa. Não vai encaixar. Tá? O que eu tive que fazer? Eu coloquei a asa, como vocês viram ali antes. Puxei um pouquinho pra fora. E depois encaixei o peitoral. Ou seja, eu coloquei a asa primeiro. E fui encaixando o peitoral. Não aconselho a vocês a fazerem isso. Porque pode danificar a figura. Então, tem que ter muito cuidado, cara. Pra não arranhar. Pra não perder a tinta. Tá? Mas foi a única forma que eu achei. Então, assim, em questão de montagem. Esse ser de Sagitário já perdeu o ponto comigo. Tá bom? Bom, galera. Vamos lá. Algumas coisas a comentar sobre a figura. Primeira coisa, eu vou falar aqui do tamanho dela. Tem aproximadamente aqui 17 centímetros da pontinha do pé até o alto da cabeça. Tá bom? As partes de plástico da armadura. São esses detalhes aqui. Essas asinhas do pé. As subpartes aqui do cotovelo. As subombreiras. O elmo. As asas. E essas partes de dentro aqui do cinturão. No restante da armadura é em metal. Que dá aí mais ou menos 90% em metal. O abdômen também esqueci de falar, né? E 10% em plástico mais ou menos, né? É uma figura bonita. Eu achei que fosse ser mais feia por conta do carnaval de cores. Que eu já havia falado com vocês. Que por fotos tava bem feio. Mas em mãos, cara, não tá tão chamativo assim a diferença de tonalidade. Pelo menos é a impressão que eu tô tendo aqui agora. Vendo a figura. Eu vou colocar depois o Aiolo junto com o Sey aqui, né? A armadura do Aiolo junto com o Sey pra gente poder tirar a dúvida. Mas a primeira vista aqui na minha mão realmente não tá tão chamativo. É claro que se comparar, acredito eu, com o Aiolo, você vai sentir uma diferença danada de tonalidade. Mas a princípio, assim, tá bem tranquilo. Não tá tão ruim de se ver, né? Olha só. Outra coisa que eu não gostei também é a face do Sey. A Bandai não acerta de jeito nenhum nas faces do Sey. Não dá pra... Raramente ela acerta, entendeu? Mas o Sey de Sagitário realmente não tá legal essa face. Poderia ter sido muito, muito, muito melhor. Bom, galera. Aqui tá a comparação que muita gente queria ver, né? Que é o Sey de Sagitário IX lançado e um custom, né? Ou a armadura de Sagitário do Aiolo com a cabeça do Sey. Essa cabeça aqui foi uma cabeça antiga que eu peguei lá. Que eu sei, tá um pouco manchada. Por isso que o rosto dele tá um pouco mais avermelhado. Mas vocês podem ver, né? Que a tonalidade da armadura é diferente, tá? Eu, particularmente, prefiro muito mais a tonalidade da armadura do Aiolo do que da armadura do Sey em si, tá? Esse Aiolo aí, no caso, é do segundo lançamento, né? Onde o cinturão e o elmo não estão totalmente prateados. Então, eu gosto muito mais das cores desse Aiolo aqui do que desse Sey. Tá muito alaranjado, na minha opinião. O cinturão e o elmo. E pra mim, esse aqui tá mais uniforme, né? Como podemos assim dizer. Tá? Então, tanto mais quanto uniforme, né? A cor da armadura. Olha só. As pernas são diferentes da tonalidade. Aqui também, mas aqui parece que é mais forte ainda do que aqui. O cinturão também. Olha só como é bem mais alaranjado do que aqui. O elmo, né? Também do Aiolo, tá da mesma tonalidade aqui do cinturão. E aqui é bem mais alaranjado. Então, assim, não é tanta diferença. Esse Aiolos também aqui, a armadura do Aiolos, não tá 100% correta. Mas se eu fosse escolher um, eu escolheria a tonalidade desse Aiolos aqui. Galera, entrando então nas considerações finais. Eu vou ser bem rápido e bem sincero com vocês do que eu vou falar aqui. A figura é uma cópia do Aiolo de Sagitário, tranquilamente. Então, ele não tem muito o que fazer. A única diferença é o tamanho do corpo. Algumas partes das pinturas, que na minha opinião, como vocês já sabem, não tá melhor que o do Aiolos. E o rosto do Seiya. É somente isso de diferente. A minha figura em si e de alguns outros reviewers, né? Vieram apresentando alguns problemas. E pode ser que você venha ser premiado também e tenha problema, principalmente de encaixe da asa. Que já foi algo que eu já vi em outros vídeos também, como eu já falei. Então, assim, é tomar muito cuidado. Infelizmente, o Seiya é de qualidade, o Bandai não tá valendo muita coisa. As faces é outro ponto, né? Que não tá legal na figura. A Bandai, simplesmente, cagou nesse Seiya, né? Olha só. Eu não gostei. Eu acredito que 90%, ou quase todos, né? Não gostaram também das faces desse Seiya. Poderia ter sido muito melhor mesmo. A Bandai poderia ter caprichado mais nesse Seiya de Sagitário. Mas, infelizmente, não fez. Então, galera, pra concluir, né? Eu vou reforçar aqui que esse Seiya só vale a pena se você não tiver o Aiolos. Ou se você não tiver um Sagitário. Já não sei, Sagitário Custom. Que é muito fácil de ter. Porque no próprio Aiolos, quem já tem, já tem a cabeça do Seiya. E eu, Ronin, na minha opinião, não vale a pena você pegar esse Seiya. A não ser que você não tenha o Seiya de Sagitário. Só tenha um Aiolos. E queira, né? Fazer um Seiya de Sagitário. Porque até o Elmo é possível colocar. Diferente do Shiryu Yoga. Se você tem o Aiolos, é possível você colocar o Elmo na cabeça do Seiya. No mais, pra mim, a minha figura aqui em si teve alguns problemas também, como vocês viram. Então, fica ressalva aí que a sua figura também pode ter. Tá bom? Então, galera, review do Seiya Sagitário pra vocês aí. Espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, pedindo aí, pessoal, pra vocês se inscreverem, se for a primeira vez que vocês estão aqui. E deixarem o like, né? Pra dar aquela fortalecida aqui e ajudar na divulgação do canal. Tá bom? Não se esqueçam de me passar nas redes sociais. Facebook, Instagram, página de vendas. A gente tá com muita novidade na página de vendas, galera. Então, chega junto lá pra você conseguir adquirir seu Ectonfigure, caso você tenha interesse. Os canais parceiros também estão aqui embaixo. Visita logo o canal da galera, eu tenho certeza que vocês vão gostar. No mais é isso, pessoal. Um grande abraço. Até a próxima. E valeu!